Música Olá amigos do Spinning Estava aqui no meu cantinho onde eu tenho o meu material da pesca como podem ver é aqui que eu arrumo o meu materialzinho e estava aqui mesmo a dar uma ajeitadela na bancada que eu sou um bocadinho desarrumado e estava aqui a pôr isto em ordem e lembrei-me aqui muito rapidamente de uma dica que já muitos colegas me têm perguntado como é que eu o faço e acho que pelo menos para quem se está a iniciar pode ser uma dica importante para quem já tem alguma experiência é óbvio que sabe fazer isto muito facilmente e visto estarmos nós também a passar por uma situação a nível mundial complicada onde temos agora muito mais tempo para nós visto que temos de estar em casa devido ao coronavírus e já agora faço um alerta malta tenham paciência o peixe não acaba quando tudo isto passar nós temos tempo de lá ir apanhar os nossos os nossos robalinhos ok? por isso vamos todos olhar uns para os outros e passar agora um tempinho em casa e isto é claramente o tempo ideal para as manutenções do nosso material e o que é que eu me lembrei então de vos ajudar? a explicar como é que eu troco as fateixas das minhas amostras ok? é uma dúvida ou uma dificuldade que a malta mais iniciante tem e que eu penso que vou aqui conseguir explicar de forma simples e fácil e rapidamente ok? vou aqui só escolher umas duas amostras que as fateixas já não estão em condições tenho aqui muitas assim porque as minhas melhores estão por aqui na mala e estas aqui já estão aqui guardadas há algum tempo e por mais cuidado que esteja como vocês veem começam a ficar forjentas e claro que não ficam não ficam em condições para pescar ok? então temos aqui estas duas amostras onde eu vou passar agora para outra bancada onde é mais fácil de ver e vou-vos explicar como é que eu costumo fazer então já estamos aqui para então trocar estas fateixas que como vocês podem ver estão estão bastante forjentas e o que é que acontece? além de ter o perigo de poder partir os bicos como vocês estão a ver também já nem estão em condições e vai ferrar com maior dificuldade o peixe por isso é importante trocarmos as fateixas o que é que é necessário? fateixas novas argolas também novas caso as que aqui estiverem também já estiverem forjentas estas argolasinhas e um alicate com esta forma que vai servir para abrir as argolas de forma fácil ok? vamos lá então eu vou optar por trocar tudo e o que é que fazemos com esta pontinha do alicate? prendemos aqui a argola e como vocês estão a ver a argola abre e assim facilmente conseguimos tirar a nossa fateixa da argola ok? já temos uma fora o mesmo processo agora para as restantes vamos passar para a outra como acho que é bem visível aqui em redor a própria amostra tem alguns pontos de... está suja de ferrugem convém tirar isso porque senão mais facilmente vamos danificar as próximas vou só buscar um paninho e um bocadinho de spray de silicone para vos explicar como é que eu faço ora então já tenho aqui o meu spray de silicone e um paninho e porquê spray de silicone? porque não deixa... serve para limpar e não deixa... aroma ok? isto não tem cheiro ok? praticamente e serve perfeitamente para aquilo que nós queremos fazer querem ver? aquela sujidade da ferrugem acabou toda de desaparecer percebido? vou fazer o mesmo à próxima e pronto vamos então agora passar para a nova colocar as argolas tirar aqui argolas iguais novas vou colocar estas fateixas convém trocar por fateixas de tamanho idêntico como estão a ver estas são do mesmo tamanho estas aqui que eram destas já são maiores ok? isto porquê? para a nossa amostra continuar equilibrada e trabalhar da melhor forma possível porque se eu vou pôr um peso diferente na amostra ela de certeza já não vai trabalhar tão bem entendido? vamos fazer o mesmo processo com o alicate abrimos a argola é só enfiar aqui e podemos aproveitar para ao mesmo tempo colocar logo a nova fateixa mesmo processo para as três eu vou avançar um bocadinho o vídeo só para não ser tão demoroso ok? e pronto esta já está a troca feita e pronta para ir para a água apanhar uns belos robalinhos nesta amostra aqui o que é que eu vou fazer porque também têm-me perguntado como é que eu costumo colocar se deixo argola se não deixo e estou a falar do quê? fateixas duplas está bem? nós já tivemos uma dica sobre isso mesmo a falar de fateixas duplas e triplas e lá podem podem ver qual é a vantagem de umas e de outras e quando é que usamos umas e outras como é que eu coloco então as fateixas duplas que encontramos em qualquer loja de pesca exatamente quando encontramos as triplas ok? fateixa dupla vai trabalhar desta forma ok? o que é que eu vou fazer? vou colocar ela diretamente aqui na argola da amostra sem estas argolas ok? e bicos a trabalhar para cima certo? e temos aqui uma fateixa dupla colocada facilmente eu vou fazer exatamente o mesmo processo para este ok? o bico não entra do lado onde ele tem que trabalhar mas sim do lado contrário está bem? porque senão depois têm que têm que ajeitar e ok? para ela ficar assim isto para quê? para poder passar nas rochas ou limos e não prender entendido malta muito simples amostras prontinhas para ir para a água e muito melhor preparadas para apanhar os nossos robalinhos ok? espero que tenham gostado é bem simples e para a malta menos experiente acaba por ser uma uma dica de certeza útil e que vos vai ajudar a tratar do vosso material então vá malta cuidem cuidem de vocês resguardem-se neste momento agora em casa e aproveitem para fazer este tipo de manutenções certo? até à próxima